Oi, pessoal! Olá! Oi, pessoal! É na fila, na sequência. Pensei que você ia ver o meu pai, mas tudo bem. Olá, tudo certo? Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com a família do Marcos Petrim. O Marcos é um autista jovem de 26 anos. A mãe dele é Arlete, o pai é Orlando, e eles estão aqui para contar um pouco para a gente como foi a vida deles numa época, lá na infância do Marcos, que a gente não tinha muito conhecimento sobre autismo, nada, praticamente. E a gente estava conversando um pouco informalmente agora há pouco e eu achei a história tão interessante que eu convidei a família toda para participar aqui da conversa no canal. Conta um pouco para a gente como que foi que vocês descobriram que ele tinha autismo ou que tinha alguma coisa diferente das outras crianças que vocês conheciam. Conta um pouco a história de vida de vocês. Queres falar, Ana, um pouquinho? Não. Ah, tá. Então, só para a mãe, né? Mas tudo bem. Então, quando o Marcos nasceu, recém-nascido, ele teve uma desidratação profunda, acabou dando lesão cerebral e problema cardíaco. É, eu pedi as imagens de quais seriam essas lesões que eu queria ver, mas eles não sabem me dizer. Então, além de tudo, o Marcos teve um sofrimento pós-parto importante que deu três lesões dentro do cérebro, não é isso? Isso. Então, com 11 meses de idade, ele passou pela cirurgia cardíaca para depois, só com um ano e meio que a gente começou a estrumação precoce. Tá. E na nossa casa mesmo, a gente montou, então, o circuito neurológico onde a gente começou a trabalhar para desenvolver seis inteligências. Seis inteligências, mas ele tem bem mais do que seis inteligências. Ele é muito inteligente, é um dos caras mais inteligentes com quem eu já conversei na minha vida mesmo. Mas aí vocês descobriram com quantos anos? Autismo, em torno de sete para oito anos. Ah, com um ano vocês já sabiam que tinham alguns atrasos neurológicos. Era bem nítido, é. Bem nítido. O que que era um sintoma? A gente, na verdade, ele foi diagnosticado com a síndrome de West. Tá. Por um neuropediatra de Florianópolis. Tá. E nesse mesmo, nessa mesma consulta, houve, assim, uma... Ele passou umas informações para a gente que a gente ficou abalado, que foi, ó, a criança, porque ele tinha três meses de idade, a criança de vocês é cega, é surda, não vai vir a caminhar e vai ter em torno de um ano de vida, praticamente. Nossa, sério, vocês ouviram isso? Sim. Meu Deus. Então, esse foi o diagnóstico que a gente ficou... Te tira o chão, né? Porque tu quer um filho... Que isso? Né? Nem brinca. Então, a gente veio para casa e a minha esposa, como é muito guerreira, para frente, não perde a esperança nunca, ela pegou e a gente foi atrás de recurso, mas alguém falou assim, ó, não gasta dinheiro porque não tem o que fazer. Então, a gente pegou e solucionou o problema cardíaco dele, que era o que estava mais atrapalhando, jogando todas as cartas ali, porque eu, na minha, como pai, eu estava preparado para trazer ele morto para casa, não... Meu Deus. É, então, ele era muito pequeno, ele tinha 3,4 kg quando tinha 11 meses de idade. Nossa, bem pequenininho. É, a peso que nasceu, praticamente. Quer dizer que vocês ouviram as piores probabilidades, o pior prognóstico possível e, mesmo assim, vocês nunca deixaram de acreditar. Não. Sabe por que isso é importante? Porque o pessoal que está em casa também já ouviu barbaridades sobre seus filhos, que nunca vai falar, que nunca vai andar, que nunca vai alfabetizar ou que nunca vai socializar. Isso a gente ouve muito, né? E histórias como essa, eu não sabia, eu não imaginava que tivesse passado por isso. dão força, dão energia, sabe, para seguir em frente, né? É que a mãe, principalmente, o pai também tem, mas a mãe tem o sexto sentido. E eu tinha certeza que com o nosso trabalho, com as nossas lutas, ele ia vencer. E a nossa preocupação, como falasse agora há pouco, era o tempo que ele vivesse fosse o melhor. Perfeito. E fomos vivendo dia a dia, como se fosse o único. E aí a cirurgia deu certo, ficou tudo bem, mas ele teve atrasos no desenvolvimento? Ele não tinha desenvolvimento, ele era apático. Apático. É, ele não sentia, não sentia dor, podia dar uma injeção, aquelas injeções que dão, as vacinas. Tá. Não chorava. Tá. Você lembra alguma coisa dessa fase, Marcos? Não, eu era muito pequeno. É. Quem lembra é o meu irmão, alguma coisa. O meu pai e a minha mãe lembram da maioria, a minha avó também lembra, mas eu não tenho nenhuma lembrança dessa fase mais tenra da minha vida, não lembro. Tá. Que bom. É, ainda bem. E aí ele que foi crescendo, solucionou o probleminha físico, e aí foi crescendo, e como é que se desenvolveu? É, daí vem a parte que ela contou, né, que a Arlete contou, é, quando ele, com um ano e seis meses, ele já tinha... Venhou alta do coração. Essa parte até a gente conta nas palestras, que é a parte da mãe, né? Tá. A gente, eu não faço, eu sou mais a parte técnica. Bastidores. É. Mas ela conta o começo da vida dele pra entender o contexto, senão fica muito... Então daí ele continua a palestra a partir do autismo, né? Certo. Pra saber. E aí vocês descobriram que... O autismo? Ele não era verbal, né? Ele só falou a partir de quatro anos e meio, não é isso? E aí não parou mais de falar, né, Marcos? Não, ligaram o radinho. É, daí foi feita a estimulação precoce, como a Marlete falou. Todas as seis inteligências, específico. Então, por exemplo, um exemplo bem bobinho, ele não tinha tato nenhum. Tá. E a gente fez três atividades. Então, espeta, acaricia, que a gente pegava um palito de dente, espetava nele. E o carinho, pra dar os dois opostos, pra o cérebro registrar. Certo, certo. A áspero liso, que é a esponja de louça, raspava na perna dele o lado macio. Certo, certo. E o quente e o frio. Certo. A água quente, bem quente, por sinal. E depois fria. E mandávamos o estímulo verbal. Quente, frio, quente, frio, áspero liso. Em todo o corpo, até o... Sempre o verbal. E vocês estimulavam a partir das indicações dos terapeutas todos os dias. Não existia terapeuta. Não existia terapeuta? Vocês tiraram de onde essas informações? A gente reconheceu o programa em Brusque, na Escola Charlotte. É uma escola que trabalha só com crianças com... Reorganização. Neurológica. Neurológica. Ok. E ela... Não sei como que a gente descobriu isso com a... Através de uma pessoa que já tinha trabalhado esse método em Vidal Ramos na nossa cidade. Nossa, ainda bem que... Mas não tinha fono de óleo, não tinha terapeuta, não tinha... Não, era tudo nosso. Eles viram a nossa sala aqui de play, que tem barras pra subir, que tem parede de escalada, que tem faixas pra criança pendurar, que tem pula-pula. E eles falaram que eles tinham uma sala parecida com essa. Dentro de casa eles montaram todo um esquema de estimulação dentro de casa. E estimulavam por oito horas todos os dias. Todos os dias. Apesar de estarmos... Trabalhávamos fora. A gente contratou uma moça pra ficar em casa, que a gente já tinha, né? Até inclusive ela mora em São Paulo, agora que a gente tá na casa dela hoje. Ah, tá. E ela ficava dando assim... Todo o trabalho estimulou que ela conseguia fazer sozinha, ela fazia. E daí o restante a gente fazia nos intervalos do trabalho. E daí noite adentro. Todos os dias. Todos os dias. Uau! Incansável bem. E ele foi melhorando, 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 melhorando. E a gente trabalhava mais ainda, porque daí quando a primeira vez que ele tomou uma vacina e puxou a perninha um pouquinho, opa, tá dando certo. Ai, muito legal. Geralmente os pais não querem que a criança chore. E a gente torcia pra que o Marco chorasse. É, pra ver que ele tava tendo sensibilidade, né? Exatamente. Tá. E daí o... Uma pergunta aqui. Ele fez uso de medicação? Só no início, mas pra convulsão que ele tinha. Depois também foi uma atividade que a gente desenvolveu, que a escola nos passou, era respirar dentro do saquinho plástico pra tentar mandar mais oxigênio pro cérebro. A gente fez um... bastante vezes, bastante tempo, até que ele conseguiu... não tomou mais o anticonvulsivante, ele tomava. Só. Pra quê? Pra autismo, nunca. Certo. A gente não substituía com falas, com dicas, com... Terapia, estímulo, oito horas por dia e tudo mais. Legal. E aí ele começou a apresentar sinais de inibição social, restrição social, hipersensibilidade. A gente estava, só que a gente sempre achava que fosse por causa da lesão. Certo. E como é que vocês descobriram que era autismo? Na escola. Na escola. Quando começaram a vir os bilhetes pra gente, Marcos não olha pra gente quando fala, Marcos fica se batendo, Marcos não copia do quadro, tudo bilhetes chatos. Em casa, vocês não viam esses sinais? Vimos, mas a gente associava o... Ah, entendi. A lesão cerebral. Entendi, entendi. Ah, porque ele tem lesão, ele não responde quando chama. Entendi. Demora mais. Entendi. Ah, ele não quer fazer isso porque ele gosta de fazer outra coisa. Entendi. E daí vocês descobriram que era autismo. Vocês tiveram o diagnóstico. Eu sou uma professora amiga da família, que até somos compadres, que nem se dizem lá no sul. Legal. Ela, do sétimo pro oitavo ano, né? Isso. Na escola. Isso. Não, eu tinha a minha idade, né? De sete pra oito anos de idade. Isso, na escola. Daí começou a vir esses bilhetes e tal, essas comunicações. E essa pessoa era professora e estava fazendo psicopedagogia. E ela que disse. Ela, certo, no curso ela viu que existia pessoas autistas. Certo. Que nós, foi a primeira vez que a gente ouviu a palavra, ó, dá uma olhada porque o Marcos tem todas as características de autista. Certo. Daí a gente procurou, procurou se informar e tal, tentou estudar alguma coisa, mas na época, 18 anos atrás, não existia nada. Não tinha nada. Se hoje, se hoje já tem um monte de besteira, imagina na época que... É, muito científico. Isso, daí o que a gente resolveu. Tá dando certo o que a gente tá fazendo com o Marcos? Vamos continuar. Vamos continuar fazendo. Certo. Porque aqueles nomes científicos lá, a gente não entendia nada. E daí foi acompanhando. Então, cada vez que vinha uma, por exemplo, a Marcos não copia do quadro. Aí ele chegava e falava assim, filho, por que não? Não precisa, mas como não precisa? Por que que não precisa? Porque tá aqui. Ah, é? Você tem uma boa memória, Marcos? Então, ele achava ridículo ter copiado o quadro e uma coisa que ele já tinha gravado. Se ele já tinha gravado. Só que daí a gente trabalhava de novo. Filho, mas é necessário que tu registre. Mas a gente percebeu que era difícil ele ir no quadro e copiar pela coordenação motora. Entendo. Pela atenção compartilhada. A gente ia na escola de novo. Ó, professora. A gente descobriu. Agora, Marcos tem realmente dificuldade, mas se eu pegar o caderno da coleguinha e eu ditar pra ele em casa, ele registra. Tá. Então, quem sabe a senhora dita pra ele na sala de aula. E aí deu certo. Isso. Ele dava mais uma coisa vencida. É. Aí, Marcos, por que que tu não presta atenção? Mas eu presto. Então, diz pra mim o que tu aprendeu em ciências. Isso, isso. Ah, ele não precisa olhar pra gente. Eu sabia tudo. Você tem boa memória, Marcos? Tenho. Eu tenho boa memória e bom registro auditivo, né? O que eu escuto fica muito mais na minha cabeça do que talvez o que eu vejo ou o que eu escrevo. Então, eu fico escutando e quando eu tenho informação suficiente, eu devolvo. Entendo. Não guardo essa informação em nenhum lugar. A não ser que seja um conceito muito técnico ou uma fórmula matemática, uma fórmula musical que tenha que seguir aqueles passos, né? Informação, eu tô sempre armazenando na memória por via de audição. Tá. Eu prefiro escutar e ficar olhando pra um lugar fixo do que ter que olhar, escutar, sentir, tocar. Às vezes até eu posso entrar em crise, dependendo da situação. Então, se só falar, fala, 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 mas fica comigo falando que eu vou internalizando. Mas, lembra, sempre é objetivo, né? Sempre informações, blocos de informação objetiva. Que sirva, que faça sentido pra alguma coisa pra você, né? É. E aí que tava o meu obstáculo lá na escola. Porque a professora, ela tende a passar a fórmula da matemática, mas é aquilo por aquilo. É. E a criança, não só autista, sabe? A neurotífica também, às vezes, se pergunta, mas onde que eu vou usar isso? Pra que eu tô aprendendo tudo isso? Pra que serve tudo isso, né? Deveria ser pra todos, né? Ter uma lógica, ter uma associação. E aí, quando você entendia a lógica e fazia sentido pra você, você aprendia. Isso. É sempre nessa tônica, né? Certo. O que faz sentido, eu posso provar. Então, se eu posso provar, que é a característica do pragmatismo, eu posso aprender. E se eu posso aprender, eu posso passar pra frente também. Isso é uma associação bem básica que eu fazia, né? O que não tinha sentido, eu logo esquecia. Verdade. Qual foi a fase mais difícil pra vocês? Qual foi a fase mais difícil pra família? Qual foi a fase mais difícil? Pra nós, foi lá quando ele nasceu. Com aquele laudo que o médico mostreu. Tá. Ou seja, todos os perrengues que vocês passaram não foram tão ruins quanto a perspectiva dele poder morrer, né? É, exatamente. Então, o autismo pra nós foi só mais uma modinha. É. Vocês nem ligam muito, né? Pra isso, né? Não, porque assim, ó... Meu, pra nós foi um privilégio. Era só autismo. Era só autismo, mas ele tava vivo, né? Ele tava vivo. Então, assim, por isso que eu fico com os pais, eu fico... Animais. Eu tenho vontade, assim, de dizer, quando eles recebem o laudo, autismo, eles... Ah, eles passam por luto, aquela coisa toda, né? Que eles dizem. Pra mim, pra gente não teve, né? Luto, né? Não. Que também a gente não tinha, talvez, sentido. Mas eles dizem assim, não pode, não pode, não pode, não pode. Claro que pode. Claro que pode. Olha o cara incrível que ele é. Então, infelizmente, muitos médicos ainda passam o laudo pro pai e pra mãe falando isso. E eu fico muito triste. Sim. Porque os pais, eles ficam desnorteados. Sim. Então, o laudo, eu acho assim, pai, se alguém tá ouvindo ali, que vai ouvir, não se desesperem quando recebem o laudo. Vão atrás do que pode ser oferecido pra criança em casa, pra ela ser uma criança feliz, um jovem feliz, um adulto feliz. Perfeito, perfeito, perfeito. E o autismo não importa, né? Pra vocês, eu vejo que... É ruim. Tu sair na sociedade, como a gente saia na sociedade, é muito pequena. Tá. E o pessoal, às vezes, apontava pra Marcos e dizia, ah, o deficiente do Orlando D'Arlete. Olha o louco, agora tá louquinho, ó. Porque ele fazia esse tipo, ele tá louquinho. Tu vai digerindo aquilo, tu vai digerindo e vai falando pra ele. Marcos, deficiente. Deficiente é a mãe. Tu não é deficiente. Tu sabe falar inglês, a mãe não sabe. Então, olha só, eu sou deficiente também, só que eu consigo esconder. E como ele é muito lógico, fazia sentido pra ele. Quer dizer, se a gente fala uma língua menos do que ele, então somos deficientes, em comparação. E não é? Faz sentido, exato. Tal fulano usa óculos, é deficiente. Exato, exato, exato. Então, isso a gente conseguiu achar essas subterfúgias, tu diz, né? Quer dizer, pra tentar ensinar isso pra ele. Entendi. Pra não internalizar o deficiente como sendo uma coisa tão ruim assim. Entendi. E a gente também tem um... A gente começou a aprender muito com ele. Porque ele começou a se estudar. Entendi. Porque ele era diferente. Pra tentar se entender. Doze anos de idade, ele começou a se estudar. Tudo que tinha de informação, ele trazia pra ele. É tanto que ele falava, né? Mãe, não segura minhas mãos quando eu tô... Porque ele, além desse movimento, ele também faz isso aqui. Ah. Tem horas que ele tá no quarto dele lá trabalhando no canal, escrevendo livro, que ele tem três, quatro, cinco livros já prontos lá, que a gente tá tentando editar, né, Marcos? E ele... Tem horas que ele tá lá assim, né? Não, no momento... Eu já pensei em filmar e colocar num vídeo dele pra ver que não é só isso, né? Mas a gente aprendeu com ele, então, segurar pra quê? Pra os outros não ver? A gente segurou. A gente segurou, mas aprendeu que era ruim pra ele. Foi muito melhor quando ele pôde redirecionar as mãos pra escrever e produzir com as mãos do que segurar, né? E me fala uma coisa, Marcos, e pra você, qual foi a pior fase do que você se lembra? Até hoje. Foi uma fase ali que vai dos 12 até os 18 anos, mais ou menos. Porque naquela fase todo mundo tinha seu parzinho e isso acontecia nas festas. Então, assim, acabava que se tu não estivesse ali nas festas, tu estava meio que à margem, né? Adolescente tende a fazer isso. Então, foi uma fase que eu pensava, poxa, por que será que ninguém me nota, né? Por que será que ninguém me vê? E dentro de casa ninguém ia atrás de mim, ninguém ia brincar, fazer algumas atividades. Como eu dizia alguns vídeos atrás, as atividades têm que ter lógica e há aquela setorialidade social. Então, como os outros não conseguiam entender isso, essa forma de pensamento, eles julgavam, sabe? E aí foi tanto julgamento que às vezes eu ficava até apático, até mais triste, sabe? Nessa época eu comecei a estudar bastante música, porque se eu estivesse ocupado estudando, tocando, compondo, as pessoas iriam me afetar menos, né? E dessa forma eu consegui vencer essa fase e entender que às vezes as pessoas não tinham esse afinco com a informação, por isso acabavam cometendo essas deslizes, gafos, preconceitos, mas eu podia informar elas, né? Foi a fase de criação ali do Diário de um Autista, conhecido muito bem com essa fase pior, a fase que eu peguei a minha câmera de segunda mão lá em casa e comecei a filmar até aquele primeiro vídeo, o vídeo que tem mais acesso ao vídeo mais caseiro lá do canal. Bem depois desse momento ali, peguei a câmera e contei pra todo mundo o que eu sempre quis contar, né? Naquelas horas difíceis. É, entra lá no canal do YouTube do Marcos, chama Diário de um Autista. Ele conta histórias incríveis lá.